Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Bucane Shop. E hoje eu quero falar pra vocês sobre como preparar e selecionar ingredientes para o seu incenso natural. Vamos lá? Primeiramente, lembrando que os incensos que são preparados, como os cones, as varetas com bambu, varetas sem bambu, todos eles precisam necessariamente ter ingredientes de base, aglomerantes e aromáticas. Então, o que você entende por isso? Primeiramente, os ingredientes devem ser naturais, ou seja, não devem ser sintéticos. O melhor é que não sejam sintéticos porque você não vai estar colaborando para uma ação sustentável com o meio ambiente e também porque a sua saúde também é importante. Então, a partir do momento que você inala um incenso feito com ingredientes que não são naturais, você está prejudicando a si próprio. Então, lembrando disso, na hora que vocês forem selecionar os ingredientes que vocês vão utilizar para fazer incenso, que vocês tenham esses critérios bem definidos, tá bom? Vamos lá. Então, os ingredientes de base, eles são aqueles que vão dar aquela massa, né? A sustentação do seu incenso. Então, o que você tem que pensar? Que você pode estar utilizando madeiras, resinas, sementes, folhas. A questão é que a base, ela vai entrar com uma quantidade maior nas proporções do seu incenso. Então, eu trouxe como exemplo para vocês entenderem que, por exemplo, o benjuim, seja ele qual qualidade for, é uma resina e ela pode entrar na base de um incenso. Então, o benjuim pode entrar folhas e madeiras de cipreste, que aqui eu trouxe para vocês, cedro, junípero. Esses ingredientes também podem entrar na base. Vocês podem pegar também madeiras, né? Que no caso pode ser o sândalo, pode ser o palo santo. E vocês também podem estar utilizando, por exemplo, o cravo, que aqui está o botão do cravo. E aí, isso tudo vai entrar numa quantidade maior na preparação do seu incenso, tá? Vocês também têm que adicionar no incenso natural algum tipo de aglomerante. Ou seja, aquilo que vai dar uma liga. Aquilo que vai fazer a sua massa misturar. Eu trouxe aqui para vocês a goma guá. Então, já está em pó, é uma resina também. E vocês conseguem encontrar isso facilmente aqui no Brasil. E a grande variedade de plantas que a gente tem para fazer a parte aromática, ela também traz para a gente um certo grau de dificuldade. No sentido que, se você não tem um direcionamento para o que você está fazendo o seu incenso, fica um pouco difícil. Você pode simplesmente misturar vários tipos de plantas para dar um aroma que você quer. Ou você pode ter um conhecimento mais aprofundado das características energéticas daquela planta, para o que você quer, aquele incenso, qual é o objetivo de você estar querendo utilizar aquele aroma. Então, isso fica muito legal. Eu trouxe aqui para vocês uma classificação bem básica dos quatro elementos. Então, o que eu posso sugerir para vocês? No elemento ar, por exemplo, você pode estar considerando o anis. O anis estrelado, né? Ele pode ser um dos ingredientes para trazer aquele aroma sensacional. Juntamente com o benjoim, ele pode também ser utilizado para você fazer uma parte mais aromática. Você pode colocar lavanda, tá? Muita gente prefere usar óleos essenciais na parte aromática dos incensos. Às vezes, compensa, dependendo do aroma que você vai utilizar e você não tem acesso àquela planta in natura. Então, compensa você utilizar óleos essenciais. Mas, se você tiver acesso à planta in natura, eu dou essa dica para vocês que vale a pena preparar a partir do ingrediente natural mesmo, da base, né? Então, a gente tem como elemento fogo, vocês podem estar trabalhando com louro. Olha só, as folhinhas de louro, super comum de encontrar. Vocês também podem estar colocando cedro, né? Nessa parte do ingrediente do elemento fogo. Vocês podem trazer a canela, aqui está em madeira, mas vocês encontram facilmente canela em pó para comprar. Então, fica bem fácil. Vocês podem estar utilizando o olíbano como elemento fogo, né? Aí no seu incenso. Para o elemento terra, eu trouxe aqui artemísia, para falar para vocês. Que vocês podem estar utilizando a artemísia, tá? Como elemento terra. Vocês podem estar utilizando o patchouli, que eu não tenho aqui agora, mas é uma folha muito comum aqui no Brasil. Vocês podem estar utilizando raízes, né? Aqui eu tenho raiz de vetiver, que fica muito aromático. Tem raiz de priprioca, é para um emaranhado, né? De coisa. Mas, tá aqui a priprioca, que você pode estar utilizando para fazer a parte mais tchanã do seu incenso. E como elemento água, você pode estar utilizando resina de mirra, por exemplo. Aqui, né? A gente tem um pouco de mirra. Você pode estar utilizando a valeriana, que é uma planta super aromática, medicinal também. Enfim, todas elas são medicinais, mas você pode estar utilizando essa variedade de plantas, seguindo os quatro elementos. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. É muita informação para um único vídeo, eu sei disso. Mas, se vocês gostaram, se inscrevam aqui no nosso canal. Deixem o seu joinha e comentem quais são os ingredientes que vocês já testaram. Se tem dificuldades, como que vocês fizeram. Que eu vou amar saber de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada, gratidão.